olha aí pessoal tá pegado aqui pessoal fazendo outro cubo aqui o que eu fiz ó olha já furei tudo esse é o que já tinha só deixar uma limpada um pouco deixa uma limpadazinha um pouco também que precisou tirar um pouco porque eu lembro que a furação desse ó era mais longe vendo aqui a marca onde era aí eu aí esse lombo daqui esse lombinho que tem aqui ó era aqui ó quase no final aí eu tive que tirar né fazer o parzinho tirando deixei aqui na medida do ar agora vou usar essa de fusca é 15 aí esse lombinho aqui ó encaixa certinho ali ó aí ficou fácil de marcar tá pessoal eu dei o passo ó o que eu fiz também eu fiz também ó eu fiz menos né o que eu fiz eu fiz o lombinho menos do que esse aqui porque esse é mais grosso o ferro né o que eu fiz era um ferro mais fino ele não podia tirar muito não ia ficar fino ele ainda ficou mais fino um pouquinho mas só que o meu eu reforcei ó eu botei umas o que eu fiz eu botei uma mão francesa para compensar né que o ferro é um pouquinho mais fino esse não esse que é grossão ó é o de fato esse é o cubo de fato o original dele ó só fiz cortar né os pedaços que ele era maior e arredondar pessoal e depois eu ia deixar assim mesmo ó achei tão bonitinho nesse mudei mas dava para arredondar aqui aqui era só ia arredondando jogaria e deixava arredondo se eu resolver eu arredondo mas tá bom assim tá aí esse aqui foi o que eu fiz aqui ó falta dar acabamento por esse lado só esse lado aqui ainda falta dar acabamento né ficou reforçada porque o ferro é mais fino nós eu botei umas mãozinha francesa né e falta só dar acabamento o ferro vai que eu fiz aqui é um meio ferro vai mas tem problema não bom aqui o acabamento tem que ser na deixadeira mesmo aí ó o bichinho segunda-feira já vai para os pneus já bota os pneus no lugar só botar vou na loja de aqui ó comprar os parafusos colocar e já bota os pneus no lugar os pneus aqui ó os que eu vou botar tão ali dentro tá ali ó não é até bom ainda usado mas até bom que o primeiro me deu aí eu tenho esses outros aqui e foi um amigo que me deu ó mas eles não presta mais não os pneus já é muito secado pra me montar ele eu vou botar assim né vou levar segunda-feira já pra mim ver os detalhes os espaços tá aí eu vou botar esses esses aqui né aí quando o trator a gente repronta aí eu vou tirar aqui os buracos dos pitas aqui é tudo arregaçada aí eu tenho que recuperar ele todinho também vai ter que pintar aí eu já boto aqueles outros isso aqui pessoal já é o dianteiro ó tá muito feio o buraco do pitas viu aí pessoal o grande vai ser aquele pequeno vai ser isso só que eu vou procurar até uns 15 que o perfil é mais baixinho aí fica menor ainda vou ver se eu acho dois pra botar na frente aí segunda-feira já levo pra lá pelo menos na parte de trás eu já boto esses dois aí já pra pra concluir né o aí eu tenho que arrancar ainda um pneu botar naquele outro ara esse aqui é outro ara esse aqui o caba me deu é bom todo o ara o arazinho deu um pãozinho agora esse abre ele falou que é mais estreito aqui se for mais estreito é pouquinho a coisa né bota com isso né agora vai ficar legal se eu arranjasse dois 14 esses aqui é 14 aí o burguinho é menorzinho né ficar mais bonitinho aí mas não tem os ara que eu tenho são 15 então vai ser 15 mesmo só que eu vou ver se eu arranjo dois 15 perfil baixinho assim que eu pego ficar pequenininho né aí trabalheira danada vai ficar torneando ali no torninho velho pessoal aqui tem que ser aqui no torno pra questão de alinhamento né pra não ficar torto aí ele deu na medida ó eu fiz esse lombinho aqui certinho no furo ali ó encaixou aqui não tem erro aí ficou fácil de matar né furação aí aqui ó a bancada aqui é a minha oficina pessoal no dia ela tem um meio fraco aqui aí é meu bug meu bugzinho tranqueira é só o que tem pessoal é isso aí pessoal vamos dando um raca aí pessoal nos vídeos aí vamos ajudar o mundo das impressões né quem não for inscrito se inscreva e também pessoal marquem o o sininho lá né das notificações pra receber aqui com o engordo desse trator aqui né vai ter vídeo quase todo dia e aí vamos ficando por aqui por hoje segunda-feira comprar os parafusos colocar e já coloco os pneus traseiros no lugar aí vou concluir o eixo da frente a solda da ladeira que ainda não está terminado aí eu tenho que arranjar os pneus aqui para botar pelo menos um tem ali já por enquanto né tem que arranjar um para botar nesse trator aqui para botar provisório nem que seja provisório né